Boa noite, Thomas. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvana. Obrigado pelo convite. Obrigado por cada um de vocês que está entrando agora. Muito obrigada, Thomas. Estava aqui falando para o pessoal do nosso tema. Aliás, eu acabei de ver que o tema não fixou. Eu coloquei para fixar e ele não me obedeceu. Ele não me escutou, Thomas. O que eu faço quando a escrita não me escuta? Por isso que eu prefiro trabalhar com o ser humano, porque a tecnologia não obedece. O ser humano obedece, pelo menos. Não estou brincando. Bom, então, de vez em quando eu vou falando aqui o tema da live. Também não vamos brigar com a tecnologia, né, gente? Bom, primeiro, bem-vindo, Thomas. Você sabe o quanto eu sou uma fã sua. Eu sempre te apresento falando que você é o William Uri brasileiro. E quem não conhece o William Uri é considerado o maior comunicador e negociador do mundo. E para mim o Thomas, que nem é brasileiro, na verdade, né? Que é... Como é que chama? Lu... Como é que chama Thomas? Eu sou brasileiro. Eu nasci em São Paulo. Ah, você nasce para quê? É, eu nasci em São Paulo. Eu sou com quatro anos e eu fui para a França. Aí eu fui educado na França e quando voltei o sotaque ficou. Não quis voltar, não. Olha aí, ó. Cada vez eu aprendo um pouquinho mais. O Tomás, que é Tomás e eu gosto de chamar ele de Thomas. Isso, isso aí. Ai, gente. E o Thomas é simplesmente incrível. Eu conheci ele na HSM, dando palestras lá. E assim, gente, eu escutei o Thomas mais de dez vezes, com certeza. E toda vez eu fico de boca aberta escutando ele. Então, Thomas, eu quero te agradecer por estar dando aqui uma hora do teu tempo para a minha audiência. Para que eles possam te conhecer e possam aí transformar a vida deles, assim como você transformou a minha. Eu sempre digo que foi antes e depois de te conhecer. Eu não sei como é que eu sobrevivi sem você na minha vida. E eu estou muito feliz com o nosso tema hoje, que é como a gente se comunicar na era da atenção escassa. Bom, veio pandemia e o que já era escassa virou mais escassa ainda, né? Então, eu queria que rapidamente você se apresentasse e já começasse a falar aqui desse tema da live, né? Como eu faço para me comunicar e ser ouvida, ser escutada, e o seu tema é escutatória, numa era em que está todo mundo falando, principalmente com a internet e tudo mais aí. Conta para a gente. Perfeito. Então, da minha apresentação é muito rápida, porque não gosto de falar muito de mim. Então, vou falar diretamente da escutatória. E quando você falou há pouco, é engraçado, né? Você falou, ah, como que eu consegui sobreviver sem ter você na minha vida? Isto é muito legal quando eu escuto isso para mim, mas, na verdade, é quando você tem essas técnicas, essas dicas, quando você tem essa atenção na sua vida, né? Então, eu gosto de me apagar atrás deste propósito. Para mim, o propósito é que o máximo de gente consegue usufruir desta nova visão que fez com que eu ganhei tanto tempo e tanta liberdade. É como se, de repente, eu estava escutando o embaçado e eu passei a escutar nítido, como se eu colocasse óculos sobre os ouvidos. Então, realmente, eu também tive esta sensação do antes e do depois que você está falando. E o que eu percebi é que este tema realmente está pegando relevância à medida que esta atenção está virando escassa. Nós estamos num mundo onde tudo acelera. e onde tudo acelera, tem um declínio da empatia. Tem um declínio da empatia porque tem um declínio da atenção, porque riqueza dá informação, dá pobreza dá atenção. E aí, o que acontece? Nós temos uma multidão de canais de comunicação, uma multidão de opções de entretenimento, e tudo isso muito, muito, muito rápido, e tudo acelera menos uma coisa. É a velocidade com a qual você me escuta e eu falo. Então, a interface humana não acelerou. Tudo acelera menos a maneira e o ritmo com a qual nós comunicamos entre seres humanos. E isso faz com que o diálogo, a conversa, está perdendo competitividade, vira uma coisa retrógrada. As pessoas não têm mais paciência de escutar, porque têm cada vez mais opções melhores. E o pior é que quanto mais conhecemos uma pessoa, quanto mais achamos que sabemos o que ela vai dizer, então menos escutamos. E aí tentamos terminar a frase, tentamos imaginar. Então, realmente, neste mundo onde tudo acelera, onde a atenção virou um ativo econômico, só para, esta coisa é importante também, né? Ativo econômico. É um ativo econômico. A atenção é ouro. Nós estamos numa economia ao contrário. Até então, a escassez estava do lado dos produtores. E isto fazia com que os preços aumentassem, porque tem uma demanda potencialmente infinita dos consumidores. Isto é a teoria econômica. Então, consumidores querem comprar tudo, né? Em teoria, quanto mais eles podem comprar, melhor, né? Então, demanda infinita, mas escassez do lado da produção, os preços aumentam. Pela primeira vez, a escassez é do lado do consumidor, que é a escassez da atenção. Então, estamos entrando no mundo completamente ao contrário. onde a abundância está do lado do produtor, porque todo mundo quer produzir, colocar conteúdo. Nunca tivemos tanta oportunidade de falar, de colocar um site, de fazer live, de expor, e tão pouca oportunidade de ser realmente escutado. Então, é o mundo ao contrário que estamos entrando, que é o mundo da economia da atenção, né? Nossa! Que viagem, né? É o mundo ao contrário agora. Vamos. Vamos por partes. Primeiro, quando você fala, duas coisas que você falou me chamaram muita atenção. Você falou muitas coisas incríveis. Então, vamos por partes. Sim. Quando você fala que a forma que você aprendeu e que você ensina a se comunicar te deu liberdade, liberdade, isso soa nos meus ouvidos muito bem, né? Porque você sabe que o tema, o meu propósito é que as pessoas possam ser livres e felizes. E foi exatamente assim que eu me senti quando eu estava aí contigo fazendo seus treinamentos na época em que podia ser presencial. Então, para mim, soa como uma música quando você fala isso, que para você aprender o teu método foi libertador. Porque é exatamente isso, né? E a outra coisa que você falou é que a abundância nesse momento onde a era da a era da economia da atenção está do lado de todos nós. Isso também é uma coisa que eu defendo e tento explicar e você falou agora de uma forma tão simplificada, tão objetiva que é não existe escassez. Pelo contrário, existe abundância. O nosso desafio é como a gente administra a abundância que está no mundo. E isso é muito diferente de 20 anos atrás. Correto? Correto. Pergunta fechada. E tudo uma... Ai, mesmo tendo feito o curso eu ainda não aprendi tudo, viu, gente? Eu preciso ouvir esse homem. É que eu... Para quem não sabe... Para quem não sabe, quando ela pergunta correto, eu posso falar só sim ou não. E aí a conversa vai morrer e aí ela vai... E agora, né? Então, pergunta aberta é muito mais fácil para conduzir uma conversa. Deixa eu só a dica em passão. Muito obrigada. Então, duas coisas. Abundância está do lado dos produtores de informação. Sim. Nós temos uma abundância e quase um excesso na produção de informação. Mas a escassez não diminuiu. Porque nós temos uma escassez de atenção. Ou seja, não conseguimos dar atenção a tantas coisas ao mesmo tempo. Quando eu era criança, à noite, os meus pais voltavam do trabalho e aí eu precisava competir para a atenção dos meus pais. Porque eu queria a atenção dos meus pais. E eu tinha que competir com os meus irmãos. Basicamente, há dois irmãos, tinha que competir com eles para captar a atenção dos pais. Hoje em dia, eu precisaria competir com a atenção dos meus irmãos, com o WhatsApp dos meus pais, o Instagram, o celular, o telefone, o computador e um monte de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem que ser uma televisão com rádio que esteja ligado. Ou seja, a atenção dos pais virou mais escassa. E a atenção de qualquer ser humano virou mais escassa pela abundância da oferta de entretenimento, de comunicação, não sei o quê. Sobre a parte libertador, você tem alguma pergunta sobre essa parte? Não, eu só realmente fiquei muito feliz de te ouvir e perceber o quanto, hoje mesmo, apesar de, apesar dessa escassez de atenção e abundância de informação, quando a gente tem fontes como você, você é uma fonte muito rica de conteúdo abundante sobre comunicação não violenta, sobre negociação, sobre inteligência emocional, sobre tudo lá que você ensina. E, sinceramente, agora, quando você me corrigiu ali da pergunta fechada, eu pensei assim, gente, eu precisava ter uma faculdade Thomas que eu pudesse reciclar cada seis meses ou doze meses, porque a gente vai esquecendo dos conceitos e agora você criou, enfim, devido a esse momento, você se colocou no digital, que era já um desejo anterior, só que você não conseguia, porque você vivia dando treinamento físico, presencial, e agora eu posso ter isso, eu estou muito feliz, estou mais feliz ainda, porque a liberdade tecnológica me trouxe a possibilidade de poder estar revisitando os seus conteúdos, que são riquíssimos, de tempos em tempos, aliás, deixa eu só contar aqui para o pessoal, o Thomas acabou de lançar o curso dele online, que não existia antes para poder fazer um treinamento com o Thomas, pagava-se em média dois mil reais, ia-se até ficar caia no interior de São Paulo, que é maravilhoso, mas assim, era uma viagem senhora, e aí lá fazia o treinamento com ele, e ele acabou de empacotar isso de uma forma que assim, única, do jeito, qualidade, by Thomas, by Thomas, e colocou isso, e colocou isso disponível para todos, já fechou, inclusive, tomar as inscrições, e a gente, hoje aqui, durante a live, vai abrir a possibilidade para as pessoas poderem entrar, ainda não está mais aberto, não tem mais, e eu estou muito feliz com essa possibilidade de estar trazendo aqui essa oportunidade por um valor super acessível de uma forma online, que todo mundo pode acessar por um valor super acessível, então assim, eu estou feliz demais por você e pelas pessoas que estão aqui agora, que vão ter essa oportunidade, que assim, não que eu ache que foi caro, pelo contrário, eu acho que foi barato perto do que você entregou, mas eu já fui fazer aí, eu devo ter já feito mais ou menos uns 8 a 10 mil reais em treinamentos com você, né, e aqui pensar que você vai, quanto que está, por quanto que você vai deixar aqui para a nossa audiência? o preço de tabela hoje, na verdade, são três cursos, então está mais de mil reais, e aí, como a live era para fazer semana passada e não conseguimos, e que foi da minha culpa, eu decidi abrir só para o teu público o carrinho, então hoje está 497, o curso de escutatória, o curso de sinais vermelhos e verdes, que é um curso sobre padrões e linguagens cooperativos, e a semana toda da escutatória, que são as gravações de todas as aulas da semana da escutatória, então é um pacote de tudo isto que é 497, que dá para dividir em 12 vezes. Os três por 497? Isso. Me devolve aquele dinheiro todo que eu te paghei, estou brincando, estou brincando, estou brincando, porque eu não vou te devolver o conhecimento todo que você me deu, querido, eu sou eternamente e você estava em Piracaya, né? É, não, uma experiência maravilhosa, mas que hoje a gente não pode ter assim, você está colocando isso para o mundo, é um presente para o mundo, e eu sei que seu propósito é muito forte, Tomás, e eu queria te agradecer por isso, viu? De verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a diferença da comunicação do Tomás da comunicação dos demais? Então, quando se fala de escuta, porque podemos falar, eu trabalho escuta, então é mais um curso de escuta ativa. Agora, a minha primeira escutatória é uma palavra do Rubens Alves, então é o Rubens Alves que deu vida para esta palavra escutatória. E eu, tudo em tanto, como um pesquisador de escutatória, dar corpo nesta palavra. E a minha maneira pessoal de dar corpo na palavra escutatória é dizer, oh, não basta escutar. Claro que precisamos escutar mais e melhor, e aí tem toda uma parte do curso que eu explico como escutar mais e melhor. Mas isto não é suficiente. Eu ainda preciso fazer com que o outro se sinta escutado. E aí, quando entramos neste universo, entramos no universo da prova da escuta, da inteligência emocional, do rapor, da conexão, da empatia, e então aqui já é um outro universo que acessamos. E depois eu digo, oh, escutatória sem foco também não resolve, porque não é só escutar e fazer o outro se sentir escutado. Ainda preciso me posicionar, porque às vezes as pessoas não gostam de escutar porque têm medo de dar muita corda ao outro, sabe, do tipo quem cala consente, e se eu escuto demais o outro, ele vai achar que eu concordo com ele, então eu tenho que interromper, rebater, colocar a minha visão. E o que eu explico é que é possível acolher sem necessariamente concordar, assumir sem se culpar, se posicionar de forma produtiva. E então aí que entramos num novo universo que é reaprender a falar para ser escutado. E aí tem a ver com negociação, tem a ver com argumentação, tem a ver com storytelling ao vivo, nem com a contação da história ao vivo. Como fazer com que duas pessoas quando estão entrando na conversa, elas se sentem igualmente protagonistas de uma terceira história que vão cocriar juntos. Quando muitas vezes, quando duas pessoas se encontram, sempre tem uma relação de submissão, dominância, tem um protagonista e o outro que tem um papel mais passivo, quantas vezes nós somos o vilão da história do outro. Então, é todo este percurso que para mim tem atrás desta palavra de escuta. Então, quando você me pergunta qual seria a diferença dos demais, é que eu revisito a comunicação pelo prisma da escuta. Então, não é só escuta, é revisitar toda a comunicação pelo prisma de quem escuta. E quem melhor que o pesquisador e escutador é para ensinar você a falar para ser escutado? Como assim? Me expliquei mais por quê. Isso. Não, porque muitos cursos muitos cursos... Sim, vai, vai, vai. Não, só para perguntar a pergunta, porque você fala muito escutatória, mas eu sei que, na verdade, no treinamento você fala muito de falatória, na verdade, porque a pessoa tem que ficar fazendo pergunta, 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 pergunta. E aí, eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a gente aqui. Sim, falatória e perguntas são necessariamente a mesma coisa, mas é verdade que a escutatória passa pelas perguntas, porque eu preciso investigar as palavras do outro, e escutatória e curiosidade, eles compartilham a mesma essência que este interesse genuíno pela diferença pelo outro, pelo divergente. E para isso acontecer, eu preciso fazer perguntas, eu preciso demonstrar o meu interesse, até porque entre aquilo que eu penso, aquilo que eu codifico, que eu falo, que você escuta, interpreta e lembra, tem um abismo, né? E neste abismo é uma característica da comunicação, tem muitos malentenditos, não ditos, tem muita coisa que as pessoas estão fazendo suposições. Então, se eu trabalho muito a pergunta, primeiro para reduzir este abismo, para perceber e ter certeza de que estamos trabalhando com a mesma noção, o mesmo conceito, o mesmo sentido, o mesmo significado, e também para ajudar o outro a saber o que ele espera de mim. Porque cada vez que tem uma comunicação, de alguma maneira, se eu falo, não é só para falar, eu falo porque eu espero que você alguma coisa, eu espero alguma coisa do outro, uma ação, uma transformação, alguma coisa, eu espero do outro. E quando alguém vem falar comigo, é a mesma coisa, só que às vezes as pessoas vêm e você não sabe onde eles querem chegar. E não tem nada insuportável do que escutar alguém que não sabe onde vai chegar. E eu confesso que eu também sou impaciente nisso. Então, aqui que entra a pergunta, até para ajudar o outro a encontrar o seu foco, ajudar o outro a saber o que ele espera de mim, da situação. Então, haja a pergunta aberta. Então, se escuta e fala e pergunta, está tudo ligado. Certo. Quando você fala, por exemplo, abismo, esse abismo que existe entre a comunicação, o que significa esse abismo para você? Perfeito. E pessoal, quem está participando também pode fazer perguntas, é importante para nós. O abismo, o abismo é aquilo que eu sou inconformado, eu sou revoltado, nós estamos na pré-história da comunicação, porque entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que você entende, tem um abismo. Você não consegue transmitir de uma pessoa para a outra um conhecimento mastigado. Então, tem um abismo, é uma comunicação imperfeita, nós somos um computador emocional que tem sentires e quereres, e temos muita dificuldade em verbalizar esses sentires e quereres, aquilo que sentimos e que queremos. Então, quando dois computadores se comunicam, é uma comunicação perfeita, cada bit, cada código que sai de um entra no outro. quando você fala de dois seres humanos, tem um monte de filtros, de preconceitos, de suposições, de generalizações que fazem com que tenha um abismo entre aquilo que você quer falar comigo e aquilo que eu realmente entendo. E este abismo, ele provoca violência, este abismo, ele provoca sofrimento, este abismo, ele provoca silenciamento, apagamento de pessoas e isso que me deixa inconformado. Então, eu quero trabalhar, eu quero dar voz a estas pessoas porque quando a pessoa não se sente escutada de tanta gritar ou de tanta... Ela começa a bater a violência são palavras não ditas. Então, quando a pessoa não se sente escutada, aí começa a violência e também quando a pessoa não consegue verbalizar o que ela sente é que isso acontece muito, porque os maiores conflitos são internos, são conflitos entre sentires e quereres, entre... Nós não sabemos exatamente o que queremos e sentimos. Às vezes, vem uma bagunça. Então, quando eu nasci, às vezes, eu começo a bater também como uma criança, uma criança que começa a aprender com 4, 5 anos. Ela não consegue verbalizar o que ela quer. Ela começa a ter uma birra, a gritar, porque ela não consegue. Mas isso também acontece com os adultos. Então, acho que este abismo que me revolta. E eu acredito que existem ferramentas simples, embora uma vida não é suficiente, como você lembrou há pouco, porque sempre caímos, mas existem ferramentas para diminuir este abismo. nossa, incrível. Incrível, Thomas, porque, vou te explicar porquê, porque eu te fiz essa pergunta como forma de demonstrar o que é investigar uma escuta, porque você falou uma palavra que para mim pode significar uma coisa e realmente significava para você outra e para as pessoas que estão aqui nos escutando outras coisas. Então, foi uma forma de encenar e eu aprendi muito com a sua explicação, porque eu só perguntei para dar um exemplo aqui na live e, óbvio que eu te escutei, né? E aí eu aprendi muito e se eu não tivesse feito o exercício da comunicação como você me ensinou, eu teria deixado de entender tanta coisa rica que você me falou. Isso. É, mas isso é muito interessante, porque em geral eu falo que tem um abismo na comunicação e eu acho que as pessoas já sabem o quê. só que o fato de você fazer a pergunta demonstra que tem milhares de abismos possíveis e aí fomos explorar um e fomos viajar em um dos abismos, que é a minha visão do abismo e talvez para você era outra e para Thais, para não sei quem que está aqui nos escutando é um outro abismo, né? E aí isso se aplica exatamente e aí isso se aplica a tudo, porque às vezes a pessoa quer mais segurança, ela quer mais liberdade, ela quer mais N coisas e nem ela mesmo sabe explicar e Ana, Maria Freitag, eu estava aqui de olho em você que você mandou aqui, né? Antes, quando não é escutada, a pessoa pode se fechar e ficar depressiva inclusive, né? Você quer comentar? E depois tem uma pergunta dela aqui também, Tomás. sim, claro, nós temos uma necessidade humana básica, que é uma necessidade das mais vivenciais que existem, eu preciso ser visto e escutado pelo outro, porque nós somos bichos comunitários, coletivos, sociais, então eu existo pelo olhar do outro, precisa um nível de maduração muito elevado para conseguir se libertar deste olhar do outro, então claro que quando tem esta falta de escuta, à medida que tem esta riqueza de informação e pobreza da atenção, isto provoca mal-estar psicológico e não é por acaso que esta aceleração se acompanha por uma pandemia de mal-estar psicológico que está sendo estudada no mundo e que infelizmente a América Latina e o Brasil não estão além disso e o Brasil acho que na América Latina ou no hemisfério sul é o país que mais gasta com antidepressor então o psicanalista ele escuta buscar o like no Facebook ou no Instagram embora refleta esta carência de ser escutado não vai substituir a escuta genuína do outro que é uma escuta interessada uma escuta que questiona não necessariamente uma escuta que concorda perfeito deixa eu eu vou eu vou perguntar se a Ana se a Ana né é entendeu aqui esse seu comentário porque na verdade foi ela que fez e vou fazer uma pergunta também que ela colocou a diminuição desse abismo pode ocorrer só de uma pessoa sem a outra fazer o exercício da comunicação achei muito interessante essa pergunta Ana Ana sim a boa notícia é que claro que para ter comunicação eu preciso de pelo menos dois mas um fazendo a sua parte você consegue transmutar os dois e aí você vai me dizer não mas isso não funciona sempre etc então é verdade é preciso às vezes de tempo é verdade que às vezes tem outros aspectos ou de distanciamento físico ou até psicológico tem doenças psicológicas que podem limitar esta regra agora a comunicação e a escuta ela obedece uma regra universal da vida da biologia que é a lei da reciprocidade então eu preciso dar ao outro que mais sinto falta então quando eu dou a minha escuta em geral eu vou receber a escuta do outro e às vezes não é no mesmo segundo né agora funciona eu preciso esvaziar as cabeças do outro porque nós não escutamos porque estamos cheios de nós mesmos então muitas vezes o outro não escuta porque ele está cheio de preocupações de angústias de medos de metas de argumentos e aí enquanto eu não esvazio as gavetas dele ele não vai me escutar então a escuta é algo que eu preciso dar para receber e no curso vemos que dá para instrumentalizar isso dá para criar mecanismos ferramentos padrões e linguagens que vão fazer com que eu fazendo a minha parte vou levar os dois isso tem a ver com desarmar o outro isso tem a ver com dissolver as agressões isso tem a ver com se desidentificar das palavras de não levar para o pessoal enfim tem um monte de coisas depois que vai atrás disso agora sim e é por isso que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo depende de nós não é a culpa do outro depende de nós eu preciso primeiro me mudar a mim incrível a escutatória se você fosse definir a escutatória deixa eu fazer primeiro antes esse exercício aqui com a Ana a Ana falou que você respondeu sim outro questionamento vou perguntar se respondeu agora legal ela disse e antes de continuar aqui te bombardeando de perguntas Tomás eu vou pedir para as pessoas me fazerem um favor mandarem aqui essa live para outras pessoas para quem para a gente poder levar essa mensagem tão importante cativante do Tomás para mais pessoas e para vocês me darem um ok que enviaram então para o pessoal enviar aqui no aviãozinho convidar outros amigos e eu quero saber se vocês escutaram então eu quero um feedback como o Tomás fala de vocês me confirmando aqui me mandando um sim um ok um joinha um enfim o que vocês quiserem mandando algum sinal de fumaça aqui para eu saber que vocês enviaram aí para alguns amigos essa live fazendo aqui um exercício de escutatória porém sem sem estar escutando isso é possível Tomás? Você está me fazendo uma pergunta impossível exercício de escutatória sem estar escutando me diga baixo não entendi ótimo eu estou aqui esperando para ver se as pessoas escutaram o pedido que eu fiz só que eu não consigo conversar com elas então eu pedi que elas me dêem um joinha e elas estão dando aqui me confirmando que elas enviaram um aviãozinho e convidaram pessoas para estarem na nossa live isso é isso que eu queria perguntar se eu posso ter escutatória sem sem poder escutar porque eu não posso escutar todo mundo agora então eu tenho um monte de respostas primeira resposta você vai buscar a prova da escuta então eu preciso dar prova da escuta e eu preciso buscar prova da escuta do outro então quando você pede estas joinhas estes coraçãozinhos estas coisas você pede esta prova da escuta então beleza agora quando você pega esta pergunta tua se dá para escutar sem escutar isso responde ao seguinte será que um surdo escuta? claro um surdo escuta e é por isso que todo meu curso agora eu estou colocando legendas para ele tornar acessível aos surdos porque para mim escutar não é só com as orelhas eu escuto com o corpo inteiro eu escuto com os soios eu escuto com a energia eu escuto outras dimensões então não necessariamente eu escuto apenas com as orelhas eu escuto lendo e às vezes lendo eu deixo de escutar porque eu leio coisas que na verdade não entram então sim não é só pelo ouvido que você escuta nossa adorei adorei já anotei aqui inclusive que eu quero que você me indique porque eu queria muito fazer a tradução por sinais do meu treinamento e depois eu vou querer que você me recomende inclusive tá o seu pessoal que está fazendo para você você sabe que o Rodrigo que trabalha comigo do passinho você conhece ele sim o próximo espetáculo dele vai ser surdos dançando com os meninos do passinho então ele junta ele fez curso de libras e ele junta o universo da dança com o universo dos surdos e o pessoal fala mas você tá maluco de colocar surdos para dançar eles não vão escutar a música o ritmo e não sei o que mas ao mesmo tempo quem melhor se expressa com o corpo do que o surdo então o dançarino ele tem uma missão que passar uma mensagem com o corpo e o surdo também e então ele tá fazendo este encontro entre estes dois mundos tá sendo maravilhoso nossa que lindo isso nossa aquele projeto do Rodrigo é lindo vai ficar mais lindo ainda vai 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 gente que máximo ó e eu vou retomar aqui as perguntas do pessoal tá a Suziane mandou obrigada gente várias pessoas mandaram aí o joinha também confirmando que me escutaram e que fizeram a ação obrigada todo mundo que convidou e mais gente acho que um dos pilares tá Thomas aqui do nosso trabalho da liberdade financeira é a gente ser ter fazer e compartilhar então compartilhar é uma das coisas que mais pode mudar o mundo e eu fico muito feliz quando as pessoas fazem isso é muito rico isso é uma atitude de muita riqueza né e a Suziane respondeu mandou uma pergunta aqui mais gente mandou eu vou ler da Suziane primeiro Suziane muito obrigada seja bem-vinda essa comunicação tem que acontecer como estimular o outro a se comunicar se não é da sua essência bom a pergunta é como ensinar o outro a se comunicar se não é da essência do outro do que eu entendi foi o que eu entendi Suziane você confirma pra gente mas vamos responder como se fosse isso então primeiro quando você fala comunicar não é a essência do outro isto é um julgamento então tem que ter cuidado porque quando eu faço esse tipo de afirmação eu estou construindo uma realidade com as minhas palavras e as palavras tem poder e as nossas projeções tem poder e isto reflete no fundo uma crença interna que o outro não tem a essência da comunicação então só ter cuidado com isso você podia falar por exemplo como incitar alguém a se comunicar se ele não quer então se ele não quer você não vai obrigar o outro o que você vai fazer e você vai dar vontade como que eu dou vontade eu não é persuadindo ou convencendo eu acho que ninguém convence ninguém persuada ninguém eu apenas eu dou vontade como que eu dou vontade dando exemplo posso interromper porque a Suzy ele me avisou que tinha mandado uma introdução na pergunta antes eu vou ler então ela completa estudo análise corporal e conforme o traço da pessoa ela necessita se expressar e ser compreendida ou vive na dor enquanto que o interlocutor pode ter o traço esquizóide que não tem interesse e aí ela vem para a pergunta perdão tá Suzy eu não tinha lido ela que essa comunicação tem que acontecer como estimular o outro a se comunicar se não é da sua essência acho que agora sim né Suzy não mas eu não esquizóide não sei o que que é esquizóide esquizóide deixa eu ver aqui se eu acho aqui é ó é muito é muito metafísico essa pergunta acho que não entendi ela então também é importante dizer quando não se sabe então eu não sei responder a tua pergunta Suzy porque é uma pergunta que é uma palavra que eu nunca descobri então o que que eu vou fazer eu ganhei o meu dia porque quando eu ganho uma pergunta eu ganho o dia a minha visão do mundo ela é limitada pela minha linguagem então a linguagem ao mesmo tempo que é uma prisão também pode ser uma libertação então quando eu ganho uma palavra a minha prisão aumenta então a minha visão do mundo aumenta então sempre é um presente ganhar uma palavra então eu ganhei a palavra eu vou pesquisar investigar ela depois você me procura e continuamos mas neste momento eu não sei responder a tua pergunta que lindo e acho que com isso Tomás você trouxe aqui para a gente um grande exemplo de me corrija se eu estiver enganada de comunicação não violenta porque às vezes as pessoas não se entendem porque elas realmente estão falando sobre visões de mundo diferentes você pode comentar isso um pouquinho sobre a comunicação não violenta e esses esse entendimento essa empatia mesmo de tanto você com ela quanto ela com você e que quando a nossa visão do mundo ela está sendo estruturada através da nossa educação das nossas experiências da nossa cultura e aí são códigos que compartilhamos com as pessoas que frequentamos e ainda com as redes sociais como tem essa coisa de comunidade nós temos uma auto-incentivação a continuar acreditando o que já acreditamos independentemente de ser verdadeiro ou não de que está super estudado agora e tudo isto faz com que a minha visão do mundo acaba sendo tão óbvia e simplificada que é difícil lidar com alguém que pensa diferente e acho que talvez eu posso responder a tua pergunta fazendo analogia com esta frase que é terrível você quer ter razão ou quer ser feliz é uma frase que existe muito e é onde as pessoas subentendem que às vezes você tem que dar razão para o outro para ser feliz isto é horrível porque consolida esta visão de que tem um certo e um errado uma razão e uma coisa que não é razão e então eu digo não mas é feliz não é quem dá razão para o outro é feliz quem entendeu que não tem certo ou errado apenas tem pontos de vista diferentes então a postura é então a postura da comunicação não violenta e quando você enfrenta uma objeção mesmo alguma coisa que dói em vez de rebater com a minha visão com a minha visão do mundo e se interessar pela visão do outro eu digo que eu amo mudar de opinião eu amo mudar de opinião eu seria um péssimo político eu seria um sei lá porque cada vez que eu mudo de opinião é que alguém conseguiu me demonstrar que tinha um pedaço do mundo que não enxergava então quando eu vou falar com terraplanista eu não falo que coisa que isso que a terra eu falo que visão interessante tu doido para você me convencer eu não falo que vai ser fácil me convencer mas estou curioso o que que te leva a achar que a terra é uma maravilhosa quem sabe quem sabe talvez seja verdade então esta coisa da curiosidade genuína então quando alguém me fala que tal político é um absurdo mas me conta me diga mais e isso também vale quando chega uma crítica para mim então quando alguém uma vez eu recebi uma crítica num curso não sei o que e aí o participante e aí eu falei olha que interessante que você fale assim eu nunca tinha enxergado assim me diga mais aí eu me interessei eu decordo e a pessoa falou puxa mas que estranho o último professor que eu falei a mesma coisa não quis ouvir mais só se justificou e nem quis saber mais e esta postura da comunicação não violenta não é só comunicação não violenta é curiosidade então para mim comunicação não violenta tem esta coisa da curiosidade do interesse genuíno para o outro e depois tem a escuta de si mesmo acho que para ter esta comunicação não violenta empática que esta inteligência emocional eu preciso me escutar eu preciso escutar os meus sentires e os meus quereres e ser capaz de verbalizá-los de forma não violenta então vou dar um exemplo hoje de manhã eu dava um curso de feedback para a empresa eu dou curso de feedback e então vou dar um exemplo alguém dá um feedback para uma outra pessoa que ela ficou de convidar para a equipe de análise para o ensaio do produto você teria que ter chamado a equipe de análise falar violenta é uma fala você está apontando o dedo e ao mesmo tempo reflete uma necessidade minha só que o jeito de expressar não funciona então aí vou falar uma fala na primeira pessoa a dica é falar na primeira pessoa eu sinto que faltou o pessoal da análise melhor do que você teria que ter chamado é melhor sinto que faltou mas sinto que faltou ainda tem um julgamento atrás e aí toda a dica é chegar eu senti falta da equipe de análise para testar o produto então este é o caminho que eu faço através dos padrões de linguagem então ao invés de convencer as pessoas de que a comunicação não violenta a inteligência emocional é melhor que funciona que é importante eu mostro para eles como trocando algumas palavras do jeito que acabei de mostrar para você você passa de um universo para o outro você passa de um mundo escasso e competitivo para um mundo abundante e cooperativo nossa eu sempre aprendo tanto com você vamos fazer mais claro eu adoro perguntas porque essas coisas Jesus fala quando alguém me faz perguntas eu adoro perguntas e deixa eu ler e deixa eu ler aqui então um comentário da Diana que não é uma pergunta que assim como outras pessoas falaram aqui a Ana Thomas parabéns sua postura é linda a Suzane você realmente é um lindo e a Diana como estou aqui Tomás participei da semana da escutatória e eu estou colocando em prática e já estou colhendo os frutos eu era muito ansiosa e eu interrompia a fala das pessoas com isso eu não entendia todo o contexto só tenho a te agradecer que coisa mais linda recebeu o feedback desse então isso que me anima para continuar fazendo a mesma coisa amanhã que lindo que lindo e assim eu quero te agradecer Tomás não estamos terminando aqui mas eu quero te agradecer por estar compartilhando isso aqui porque como a gente falou lá no início aqui para quem está aqui hoje já não está mais aberta as inscrições da semana da escutatória e para quem está aqui hoje a gente está colocando à disposição pela Repta aqui o link acesso ao treinamento do Tomás Tomás tem como entrar ver se curte o conteúdo e tem dias para cancelar como é que funciona explica um pouquinho para a gente como que funciona o teu treinamento e depois eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa que eu já sei a resposta mas que eu perdi perdi o treino e que para mim mudou a minha vida que é sobre o mas ah perfeito então vamos lá mas primeiro explica como é que é o teu treinamento se tem como a pessoa comprar ir lá e olhar e ver se gosta e depois enfim isso então como eu falei no começo nós encerramos as inscrições na semana passada mas quem clicar no link da Silvana aqui vai conseguir comprar o curso porque eu que deu problema semana passada então eu atrasei então isso é a primeira coisa então aproveita o pessoal que só tem 19 pessoas agora que vão poder aproveitar esta oferta e tem 7 dias para pedir reembolso então se porventura você não se interessar pelo curso 7 dias de evolução garantido porque pelo pelo próprio sistema do Rotmar é um conteúdo vitalício então você não tem pressa você pode fazer no seu ritmo no lugar que você quer vou te interromper vitalício eu não poder assistir toda vez que eu perder o treino isso isto que é legal você vai ter quiz você pode fazer o quiz tantas vezes quanto você quiser enquanto tiver plataforma vai lá e é mesmo porque cada vez que vocês vão assistir vocês vão vai cair uma ficha que não tinha caído por isso que eu tenho a reputação que as pessoas fazem 5 vezes o meu curso e que cada vez que escutam cai uma nova ficha então aqui é pois é ah desculpa te interrompi não isso aí Tomás tem só um 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 outro comentário Tomás recentemente apliquei as técnicas e consegui reverter um quadro totalmente desfavorável serei eternamente grato a quem me colocou em seu caminho seja sempre abençoado que legal então olha só quantos depoimentos eu tenho que já no dia seguinte só com uma dica e a pessoa não fez muita coisa já pagou o curso já fez uma negociação tem cliente que eu me lembro em um mês ele pagou 100 mil vezes o curso porque trabalhava com grandes negócios e eu quero manifestar a minha gratidão também para todas as pessoas que participam para todas as pessoas que negociam comigo porque tudo que eu aprendi é porque eu usei o meu corpo como laboratório então sem essas simulações esses casos que eu faço durante as aulas durante os cursos agora eu faço online com essa empresa eu estava fazendo feedback cada vez que alguém faz um feedback aí eu escuto e eu estou usando o meu corpo e eu falo opa isso aqui me dá vontade ou não me dá vontade deixa eu me dar vontade de me aproximar ou de rebater de resistir de ter uma escuta mais reativa e aí fazendo isso eu percebo os padrões de linguagem então eu sou uma pesca do que vocês me dão vocês alunos participantes vocês me dão situações e aí eu pego elas e aí mudando os padrões isso é maravilhoso mas sem as situações das pessoas eu não conseguiria o nível de pesquisa que eu tenho hoje sim essa coisa da troca né Tomás gera tanta tanta massa crítica para a gente poder trabalhar né poder desenvolver a nossa experiência é a tua experiência que está nesse treinamento né aliás conta um pouquinho mais o que tem lá dentro que transformações além desses feedbacks lindos né que dispensam conta um pouquinho mais para a gente vai ficar para você sim então primeiro quem vai o percurso eu fiz uma narrativa né eu fiz uma narrativa foi uma equipe de oito pessoas que fez esse curso comigo foi multidisciplinar porque eu sempre adormecia quando eu assistia curso online ou na faculdade então eu me prometi que se um dia eu fizesse eu teria que fazer uma coisa diferente então eu chamei artistas que fizeram animação eu chamei artistas de teatro que fizeram voz para algumas animações para a pessoa descansar do meu sotaque né e e está tudo organizado em mini aulas de cinco a quinze minutos no máximo exatamente porque eu sei que mais do que isso a atenção enfraquece aí as pessoas eu sempre fiz o curso online fazendo acelerado né acelerar 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 eu era desse tipo ou então ouvindo podcast em dois pontos zero eu sempre fui assim aí a pessoa que que fecha o meu curso fala mas com você é o contrário eu tenho que fazer pausa toda hora porque realmente a cada dez minutos de aula eu coloquei tantos insights tantos exemplos tantos dicas que a pessoa tem que fazer pausa o tempo todo durante o curso então é o contrário não é uma aula filmada do Tomás para cada dez minutos cada mini aula era dois dias de roteirização eu pegava toda uma síntese que eu fazia eu organizava uma mini história e jogava essa história em dez minutos então não é mais uma aula do Tomás é realmente um trabalho que foi especificamente para o online então eu trabalho primeiro esta coisa de como que a relevância da escuta em tempos acelerados aí eu falo um pouco do que nós falamos hoje esta coisa de atenção de curiosidade de aceleração depois eu falo de comunicação em tempos de máscara e de corpo remoto então qual é a diferença entre comunicação presencial e remota o que que esta coisa do sentir e dos quereres que eu contei para vocês o que que este abismo então tudo isso é a segunda parte onde eu vou contando este este beabá eu chamo de beabá da comunicação e aí eu coloco as pessoas em flagrante e não escuta então eu pensava que isso dava para fazer ao vivo e eu consegui através de um exercício no curso online as pessoas se pegam em flagrante e não escutam então isso é muito bacana e enquanto a pessoa não admite em toda a vulnerabilidade que ela não escuta ela não vai fazer esforço para desenvolver estratégias para escutar mais e melhor então eu preciso mostrar para elas que estão escutando o embaçado porque eu também estou escutando todos os dois então isto é mais um pedaço a pessoa se pega em flagrante aí depois eu explico o porquê então aí vou mostrar a neurociência como que a neurociência explica esta coisa da não escuta porque há 20 anos atrás não dava para falar da escuta era uma coisa muito pessoal idiosincrática hoje temos dados com a neurociência com a psicologia comportamental que dá para falar com ciência com dados desta limitação da escuta aí eu falo da curva da emoção que não precisa não fala enquanto o outro não escuta que quando o outro está do lado esquerdo da curva ele não te escuta então não precisa falar e depois eu dou um monte de dicas de como escutar mais e melhor como fazer uma conexão como anotar como usar o elevador do tempo para criar aí já começou a fazer esta coisa de como que eu vou dar a prova da escuta e depois tem tudo o outro curso então este é o primeiro curso o outro curso é sinais verdes e vermelhos da comunicação então são os padrões de linguagens sabe aquelas três tendências naturais que atrapalham a comunicação tendência natural a querer ter razão a se diminuir e a pensar pelo outro todos nós temos em nós só que isso atrapalha a nossa comunicação e então eu mostro que estes três reflexos reptilianos que são atacar, fugir e congelar se manifestam todo dia através de padrões de linguagem onde nós insensamente queremos ter razão nós diminuímos para ganhar o outro tipo eu coloco o outro em cima como uma bajulação pensando que eu vou ganhar ele mas isso não funciona e tendência natural a pensar pelo outro cada vez que eu em vez de investigar o que ele tem na cabeça eu penso por ele porque nós adoramos pensar pelo outro e aí que entram as armadilhas da empatia enfim já estou fazendo o curso para você aí eu mostro que de tanto querer pensar pelo outro porque pensamos que é empatia e pensar pelo outro mas não é entramos naquilo que as armadilhas da empatia então pensando fazendo bem nos prejudicamos e aí o outro não quer mais não se escutar enfim é um teaser aí que eu fiz e eu estou aqui enquanto você fala vai me ativando aqui as minhas sinapses dos momentos em que eu estava aí com você ótimos momentos fazendo treinamento e quantas coisas estão adormecidas aqui nossa senhora eu achei fantástica a sua ideia de deixar o treinamento vitalício porque esse é um conteúdo de revisitação muito grande e poxa como é que eu fazia isso revisitando o Tomás aí em Piracáia eu vou continuar revisitando o Tomás em Piracáia só para tomar chimarrão e chá e suco aí com o teu lindo cachorro maravilhoso cabelo porque gente é muito lindo isso que você fez Tomás parabéns viu parabéns parabéns você entregou um ouro um tesouro para a humanidade eu estou falando de coração porque eu conheço o seu trabalho e pensar que você colocou essa genialidade dentro de um curso online por um precinho desse tamaninho para poder ser acessível democratizar o acesso gente surreal você você me surpreende ainda mais com com as suas atitudes eu tenho é uma palavra forte mas eu vou usá-la eu costumo não usar mais essa palavra eu troquei ela por clareza mas nesse caso eu vou falar eu tenho certeza que você está fazendo uma entrega de grande valor porque enfim porque nós somos parceiros porque eu vi você entregando várias vezes porque eu tenho feedbacks de 100% dos clientes que foram atendidos e não foi um nem dois foi mais de 50 de 60 de 80 é 100% nota 10 pelo teu trabalho então eu sou realmente muito grata pela sua vida querido temos 30 segundos para você se despedir eu quero te agradecer agradecer todo mundo que interagiu aqui quem quiser comprar o treinamento do Thomas me manda um direct ou acesse esse link aqui Thomas Tomás 30 segundos obrigado obrigado pessoal por se interessar por um tema tão relevante levam para a frente compartilham e experimentam este universo da comunicação pelo prisma de quem escuta que de repente vocês vão e como ver o outro lado da mesma moeda e se deslumbrar se libertar então eu desejo essa experiência para cada um de vocês obrigado Silvana obrigado a vocês obrigada tchau tchau